Mulá, mulã, dê-dee, mulá, mulã, dê-dee, com a perna só, mulã, dê-dee. Mulá, mulã, dê-dee, com a perna só, mulã, dê-dee. Oh, mulã, dê-dee, oh, mulã, dê-dee. E com a perna aí eu vou girando, mamã, oh, mulã, dê-dee. E a pessoa vai girando com a perna só. Porque os escravos pulavam com a perna só. MULAM DENDE 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 MULAM DENDE